Da varanda da sua casa começou a evolução cultural Do Cangulo para o Brasil, hoje luta por inclusão social Fez da biblioteca de Ronald Sola a mais importante E da festa literária uma realidade Hoje luta por educação e inclusão para toda a cidade Professor Antônio, 13.500 pela cultura Professor Antônio, 13.500 pela educação Professor Antônio, 13.500 pela cultura Professor Antônio, 13.500 pela cultura Professor Antônio, 13.500 pela educação Professor Antônio, 13.500 pela inclusão Professor Antônio, 13.500 pela cultura Professor Antônio, 13.500 pela educação Professor Antônio, 13.500 pela cultura Professor Antônio, 13.500 pela cultura Professor Antônio, 15.500 pela cultura Amém